Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o quadro em que eu trago as principais notícias que foram destaque na saúde ao longo da última semana. Antes da gente começar, aquele aviso básico. Se você ainda não assina o canal, não se esqueça de assinar e também não esqueça de ativar as notificações. Vamos lá? Bom, eu começo o Radar da Saúde com uma notícia que repercutiu bastante em todos os noticiários, na televisão e nos jornais, que não necessariamente é sobre saúde, mas impacta muito a saúde. É uma notícia sobre política. Vocês devem ter acompanhado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, por mais espaço na esplanada dos ministérios. E dentro de toda essa questão política, quem está no alvo é o Ministério da Saúde, hoje comandado pela ministra Anísia Trindade. E agora, a grande discussão em todas as rodas de conversa, em todos os debates, em todos os editoriais de jornais é Será que a ministra da Saúde, Anísia Trindade, vai cair? Ou será que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conseguir segurá-la? O fato é que já estão discutindo, inclusive, possíveis nomes para ocupar o lugar de Anísia Trindade no Ministério da Saúde. Um dos nomes que tem sido mencionado é o deputado federal Luiz Inácio Lula. Depois de tudo que a gente passou ao longo da pandemia de Covid-19, depois que a sociedade entendeu a importância da saúde, a importância do protagonismo e do planejamento da saúde, esse ministério, essa pasta, entrar numa disputa política é um grande risco para a saúde da população. E se o governo acabar cedendo nessa, vai ser uma derrota política, com certeza, mas também uma derrota para a saúde. Afinal, qual a necessidade de trocar logo de cara, seis meses depois de ter assumido o cargo, um ministro da saúde que está desempenhando um papel que deve ser de longo prazo? Bom, como eu disse, a gente ainda vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas essa é uma pauta importante para ficar de olho. O segundo tópico que repercutiu bastante na saúde essa semana foi o aguardado reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais e familiares. Segundo a ANS, o reajuste poderá aumentar até 9,63% esses planos. O índice ficou abaixo da expectativa das entidades que esperavam um reajuste entre 10% e 12%. O fato é que a Fena Saúde se pronunciou dizendo que esse reajuste é descolado dos custos reais que os planos estão tendo. Um outro tema que também gerou bastante preocupação e que vocês também devem ter acompanhado é a questão da febre maculosa. Segundo o Ministério da Saúde, são 53 casos confirmados aqui no Brasil com oito mortes. O caso acabou ganhando uma grande repercussão depois da morte súbita de um casal jovem, depois de ter o diagnóstico da febre maculosa. A febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida pelo carrapato estrela e exige um diagnóstico rápido e um tratamento também rápido. O que os médicos têm alertado é que há um alto risco de morte com o diagnóstico tardio. E caminhando para o fim da nossa conversa aqui no Radar da Saúde, tem uma matéria de destaque que saiu na nossa newsletter nessa semana. A gente trouxe uma grande reportagem explorando qual vai ser o futuro dos hospitais pediátricos. Na reportagem, a gente mostra esse grande desafio desse setor específico, que é um setor em que sim há uma alta demanda, mas que não há necessariamente uma alta rentabilidade, porque as margens são curtas e o investimento também é alto. De qualquer forma, a gente conversou com os principais players dos hospitais infantis para entender um pouco como que eles pretendem explorar esse potencial. E entre as estratégias que estão focadas nessa expansão é focar em inovação, focar em especialização e também em alta complexidade. Eu já convido vocês para ler a matéria completa no link que vai estar aqui na bio. E agora, caminhando para o fim do nosso Radar da Saúde, fica aquele nosso combinado. A gente vai se ver na semana que vem. Na segunda-feira, temos Futuro Talks e o Futuro Talks vai ser com o Guilherme Polanzic, que é psiquiatra especializado em infância e adolescência. Uma conversa muito bacana, super profunda sobre saúde mental, sobre o que está acontecendo com a saúde mental, da infância e da adolescência, com as crianças e com os adolescentes, e qual é o papel dos pais nesse contexto todo. Então, a gente se vê ou na segunda-feira no Futuro Talks ou na próxima sexta-feira aqui no Radar da Saúde. Até mais!